Aqui na barragem da Caiçara vou mostrar para vocês o sangradouro, esse sangradouro ele foi feito, tem duas vertentes, tem uma para o Rio Grande do Norte e outra para o Açor do Geruados e uma com porta pequena para liberar água para os ribeirinhos do antigo rio que descia no sítio terra molhada e patamuté. Fizeram esse sangradouro aqui justamente para caso seja necessário não liberar água nessas duas vertentes, os açudes poderão estar cheios e aí mediante um inverno muito grande a água escoar por esse sangradouro. Um fato interessante é que colocam pedras, bastante pedras para diminuir a força, o impacto da água. Geralmente a água desce com muita força, com muito impacto muito forte e termina muitas das vezes deteriorando essa estrutura e aí colocaram pedras, fizeram esses degraus para que a água possa ser a força da água amenizada ao ser tocada pelas, ao passar pelas pedras. Então esse sangradouro é o sangradouro da barragem de, da Caissara. A gente sabe que barragem sangra por cima. Quando fala barragem é um pouco até contraditório porque na verdade barragem sangra por cima. Reservatória talvez seja o nome reservatório da Caissara. Mas é muito interessante esse detalhe. Vou mostrar logo na sequência nessa direção a gente vê a fábrica de cimento, a área de de trabalho. Então aqui é o sangradouro nessa parte aqui já é a parte onde vai descer para o açude engenheiro agroávidos. A vertente aí, essa parte que vai descer através do vertedouro, é um reservatório que não é tão grande, informações de que tem apenas 34 milhões de metros cúbicos, informações que recebo. Nessa direção, nesse caso aí na imagem vocês observam a, onde vão colocar a comporta. No caso são quatro comportas. A gente viu que para o Rio Grande do Norte são três necessárias três comportas no outro vídeo, mas nesse caso aqui são quatro comportas que vai descer para o açude de engenheiro agroávidos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como funciona aqui, pelo menos fizeram esse esse vertedouro aqui. A gente observa que tem câmeras instaladas através de energia solar. Tem esse painel que monitora essa localidade através de energia solar. Bem, eu vou caminhar um pouco e mostrar para vocês o outro lado aqui das comportas. caminhar aqui ao redor, fazer esse e mostrar esses detalhes aqui com mais com mais visibilidade. Tem as grades de proteção. Tem essa pequena passarela. A gente observa. nesse local a gente observa que a saída da água vai através do canal. do outro lado e da saída para o Rio Grande do Norte vão fazer da mesma forma, um pouco menor. Bem, aqui a grade de proteção necessária, o canal que vai até é engenheiro agroávidos, o açude buqueirão de piranhas. As águas vão sair por aqui, nessa direção. temos aqui, bem, as comportas já estão colocadas, já estão tudo ok, pelo menos aqui já estão anexadas. e a gente observa a placa com energia solar com a câmera que faz o monitoramento dessa área, informando aos vigilantes, aos que cuidam da segurança, 24 horas por dia. aqui fica a cabine, onde podem acionar as máquinas que irão levantar as comportas e fazer com que as águas desçam em direção ao açude engenheiro agroávidos ou buqueirão de piranhas. portanto, está aí as informações para você. e aí e aí e aí